E aí, moçada? Eu sou o Guilherme, do Redneck Brasileiro, começando mais um vídeo pra vocês. Versão Brasileira, Herbert Richard. E nós já estamos aqui, moçada, na Lusiana, já pegamos uma carguinha saindo e já metemos o pé. Por quê? Era uma carga militar, uma carga pertinho de onde a gente mora. Então, não deu pra fazer o vídeo, né? Porque é do Exército de novo. Dessa vez não é um hazmat, mas tá aí, ó, essa nossa carguinha. Um fió de contêiner, dois compressores e três caixinhas, que é uns contêinerzinhos também, né? Cheio de bagulho aí dentro. E a casa madeirinha ali, que é pra quando descer os geradores, colocar aí embaixo. Show! Estamos aqui parados na 10, na Lusiana. Estamos aí no sentido Califórnia, vamos pra San Diego. E a gente tá parado aqui, moçada, por quê? Tá aí, ó, o service, a mecânica. O Black Dog não estragou, o Black Dog não tá dodói. Mas a gente precisa fazer a nossa Land Star Inspection, nossa inspeção de 120, 120 dias. Beleza? E eu esqueci, me esqueci dessa inspeção quando eu tava em casa. Podia ter feito. Mas vacilei e agora eu preciso fazer. Então, já parei aqui, já fui lá dentro. Em uma hora e meia eles vão me ligar, aproximadamente, E a gente vai lá fazer a nossa inspeção pra companhia. Beleza? Que eu saiba, só a Land Star faz isso. Mas se alguém trabalha em alguma empresa aí Que é obrigatório fazer essa inspeção de 120, 120 dias, Deixa aí nos comentários, porque eu não conheço. Beleza? Mas é isso, o Black Dog tá aqui, tá prontinho, Tá balanceado, tá alinhado, tá com os pneus, Feito a rotação dos pneus, igual a gente fez lá, né? Enquanto tava em casa. Poderia ter feito a inspeção e esqueci. Mas, tudo bem. Tamo aí, que é o que importa. Beleza? Então, vamos almoçar, vamos aproveitar o que tamo aqui parado. E vamos lá, almoçar, resolver a nossa vidinha E seguir viagem. Boa noite. O Black Dog já tá ali dentro, ó. Um trailer e tudo. Galera já tá fazendo a inspeção aí. Olha lá, ó. Vamos verificar. E é o Wilson. Vamos que vamos. Uma hora e meia certinho eu esperei. Os caras são bons, hein? Ai, sorte que eu dei. E é isso aí, ó. Graças a Deus, olha aí. Coisa boa. Você vê esse céu azul ali, ó. O solzinho não tá esquentando muito não, Mas tá bom demais, mano, sabe? Show. Aí, ó. Camionetinha do Road Service. Quando você tiver um problema aí, ó. Na estrada. É esse camarada aí que vão lá, ó. Aí, ó. 24 horas. Roadside Service. Aí, ó. Do Loves aí, ó. É uma F-350, ali, ó. Camionete. Das Bruta. F-350, ali. Maneiraça, maneiraça. E já vem equipado aqui, moçada, ó. Que é pra fazer o socorro mesmo, ó. Isso aqui é pra subir, baixar a roda, pneu, essas coisas. Ou ali em cima, ó. Ou qualquer outra peça, né? Eu vejo muito galera trocando, né? O pneu e roda, né? Então, bota aqui. Bota lá pra cima. Não precisa ficar levantando, fazendo força, jogando o trem ali pra cima. Lá, um compressor de ar. E é isso aí. As caixas de ferramenta. E vai que vai, meu filho. Esse aí, se for te resgatar, prepara o morso. Prepara o morso, que não é barato, não. Cê tá duro. Show. Mas graças a Deus, ainda a gente não precisou. E esperamos não precisar. Beleza? Então, vamos ali agora. Vamos terminar de acertar tudo aqui. E partiu! E partiu! E aí, moçada? Já começamos o nosso diazão aqui. Tamo no Texas. Tamo chegando em El Paso daqui a pouquinho. Nossa carguinha tá aí. Show de bola. Seguinte, moçada. Aconteceu alguns BOzinhos aí nessa carga. Nada demais. Primeiro que a nossa inspeção. Fizemos a inspeção. Naquela hora lá no posto. Só que os caras confundiram e fizeram a inspeção anual. Anual Vehicle Inspection. Não foi a inspeção da Landstar. Não foi a inspeção da Landstar. Então, eu vou ter que parar hoje. Já liguei lá. E é o passo pra gente poder fazer a inspeção da Landstar. Então, foi tempo perdido? Não. Porque eu precisava fazer anual também. Não tava na data de vencimento. Mas já adiantou o processo. E outra coisa. Ontem o responsável por essa carga aqui. Um sargento aí. Mandou uma mensagem pra nós. Pra 10 pessoas. 10 motoristas. 10 caminhões. Que estão indo pro mesmo lugar. Falando que não ia conseguir descarregar na sexta-feira. Ia ficar só pra quarta-feira. 5 dias depois. Aí você já viu o moído, né? A galera ficou. Foi doida. E aí. Tamo resolvendo aí. Ver o que vai ser. Ou eles pagam, né? Pra gente poder ficar parado. Ou. Vai ter que descarregar. E aí a gente recebeu uma mensagem agora. Do sargento. Falando que. Quem conseguir chegar. Até 7 e meia da manhã. Vai descarregar. Bom. A gente sempre fica com um pezinho atrás. Quando acontecem essas situações assim. Mas a gente vai tá lá. Pra gente poder. Tentar descarregar. Mas fica. Fica aquele clima, né? Então. Se eu pegar uma carga pra sexta-feira. Carregar na sexta. E. Acontece alguma coisa. Eu não consigo descarregar na sexta. Vou ter que cancelar uma carga. Isso não é bom pra nós. Entendeu? Mas enfim. Tamo aí. Na nossa correria. Essa semaninha aí. Tá show de bola, moçada. Vamos falar com você, hein? Pudesse voltar pra casa e recomeçar a viagem. Recomeçar essa semana. Seria bom. Mas. A gente não pode reclamar. A gente tá aqui. Tamo trabalhando, né? E. Correndo atrás. E. Papai do Céu sabe de tudo. Show. Então é isso aí. Vamos lá. Seguir nossa viagem. Chegar lá em El Paso. Ver se a gente consegue fazer a nossa inspeção hoje ainda. Show. Vamos lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal E chegamos aqui em El Paso, moçada Estamos aqui já em El Paso, pertinho do México O México é logo ali Dali pra frente a gente consegue ver até A grade lá que separa os dois países E estamos aqui O Black Dog vai fazer o Land Star Inspection Finalmente Graças a Deus Já fui chegando, já fui botando pra dentro Não tive que esperar muito Esperei 13 minutos Pra ser exato Se foi tempo do cara sair com outro caminhão daqui E eu colocar o breque ali E é isso aí E aqui mesmo nós vamos passar a noite, moçada Vamos ficar por aqui mesmo Show? Olha aí El Paso, no Texas No desertão Metade Metade aqui é México E metade aqui é Estados Unidos Muita oficina aqui, ó O lugar aqui é de pneu Caminhão Ali é Oficina também Reparo E aqui onde a gente tá É do TA Truck Service Positiva Show, então é isso aí Vamos aguardar aqui a inspeção E vamos Ninhar por aqui mesmo hoje, moçada Show? É nozes E já tamo com o banhozinho tomado Buxinho cheio, moçada E agora eu finalizei O Black Dog tá De revisão Feita De É... Inspeção, né? Feita Tá tudo certinho com o breque Graças a Deus E agora nós tamo zeradinho Beleza? Moçada Vou mostrar um negócio pra vocês Que legal, ó Olha aí que show Esse caminhão aqui É o novo Western Star Olha aí Que legal que ficou esse caminhão, hein? A lateral É de Frontliner E a frente De Western Star Olha aí Aquela grave zona tradicional Os farolzinhos Ficou da hora Mas Daqui Pra baixo É o Western Star Daqui pra cima, lá, ó Frontliner E a lateral Se você olhar de lado, ó Olha só Aí, ó Não é um Isso aqui é um Um Frontliner Olha aí, ó E agora, ó É o mesmo caminhão Mesma coisa, moçada Olha aí Porque a companhia É a mesma Um é dona da outra, né? Então, pra economizar aí, ó Fizeram um detalhezinho ali na janela Não sei o que Mas Fechadura, porta Todo o body aqui, ó É frontliner Olha lá Mesma coisa Show Isso aí Caminhão de merchandising Aqui da Da Western Star Como você está fazendo, senhor Eu vou mostrar o seu truck E ele é um caminhão de merchandising ali Fazendo propaganda mesmo Para a Western Star É Olha aí Oida Owner Operator Independent Drivers Ah, pode crer Então, a Western Star Está patrocinando Esse esquema aqui Que é a Oida Que é o Owner Operator Independent Independent Drives Olha lá Tipo uma ONG, né? Sei lá O que é isso aí Depois eu vou olhar direitinho E falo pra vocês Mas É tipo uma parada dessa aí mesmo Uma associação aí de caminhoneiros Um negócio assim Show Mas tá aí, ó Primeira vez que eu tô vendo também rodando O novo Western Star Tá aí, ó É um frontliner Misturado com Western Star Mesma companhia Tá tudo certo Bele? Black Dog tá ali Atrás daquele Mutoeiro de caminhão Igual eu falei Estamos aqui em El Passo Já ficamos por aqui Porque A expensão Acabou às 5 da tarde Moçada E eu tinha uma hora e meia Pra rodar ainda Eu poderia Andar um pouquinho mais pra frente Até Las Cruces Mas ia ficar arriscado Porque Ali onde tá 10 Onde a gente tá passando E mais pra frente um pouquinho Eles tão fazendo uma obra Gigante Então tá tendo Tendo desvio Tendo tudo E 5 horas da tarde É a hora que o pessoal Tá indo embora pra casa Então É muito caminhão É muito carro E é perigoso Eu ficar a minha hora e meia Nesse trânsito E ficar pelo caminho Então Mais seguro Eu ficar aqui hoje E sair na madruga Na madruga não tem ninguém Na madruga tá tranquilo E aí E aí a gente Vaza fora Vaza fora né moçada Show Vamos achar o breque aqui Aqui o breque Tá Top moçada Top Olha lá o breque lá Olha aí E moçada Na expensão Eu tive um Pequeno problema Eu não sei Por que Mas graças a Deus A gente fez a expensão Hoje Deus não falha né moçada Deus não tem jeito Ele Ajuda a gente Sem a gente Ver né Então O breque dog Fez a expensão De luzes Do trailer E Hoje de manhã Com certeza A gente sempre faz Aquele Check up Checa todas as luzes Quando eu apertei o freio A luz de freio Não tava funcionando Não funcionou Deu pau Hoje De manhã Até agora de tarde E as luzes de freio Não funcionaram E o cara falou O freio não tá funcionando Falei como assim E aí moçada Desesperei né Porque Não sei quando Que essa luz Apagou Na última vez Que eu parei Até Sei lá que hora Já vou levantar O eixo de uma vez Aqui ó Porque eu Abaixei o eixo Também Pra fazer as manobras Curtas aqui Em Entrando e saindo Da Da oficina Ali E tudo A gente ganha Ângulo Com eixo abaixado Beleza Então moçada Eu falei Não é possível Estrela é novo Tá tudo novo E tal Eu falei O único problema Deve ser O cabo De energia Falei com o cara Falei Deve ser o cabo Você tem algum cabo Pra gente testar Ele falou Tem Porque a inspeção Da Landstar A inspeção De OT Inspection E tudo mais Moçada Não é feito Pela polícia Então Você tem o direito E você deve arrumar Se você tiver algum problema Então Se você não arrumar O problema Ali na hora Eles vão botar Lá na inspeção Que não passou E aí problema Então eu falei Com ele Cara Me arruma um cabo Eu vou comprar um cabo De vocês aí Se for o cabo Eu já compro o cabo De uma vez E a gente já resolve Esse problema aí Beleza Que eu acredito Que é o cabo Aí Beleza Ele foi lá Moçada E pegou Um chicote inteiro Esse aqui Com as duas Mangueiras de ar E o cabo de energia Que tava jogado fora Na oficina E aí Ele colocou o cabo De energia Funcionou Funcionou As luzes Os freios Tudo beleza Ele falou assim Então o problema É o cabo mesmo Falei Beleza É o cabo Aí ele falou comigo Assim Esse cabo Que eu coloquei aqui Tava no lixo Porque O outro motorista Que veio fazer O serviço aqui Tava com a mangueira De ar arrebentada E como as mangueiras Vêm tudo junto Assim Nesse protetor Aqui Ele já trocou todas E A mangueira Mangueira não O cabo Olha Novo Tá show ali Tá funcionando Então faz o seguinte Fica com esse cabo Aí pra você Esquenta a cabeça Não Bota aí Já que funcionou Deixa aí Não ia jogar fora mesmo Então Já fica aí Então moçada Aqui o cara Me ajudou Demais da conta Porque Porque esses cabos Não são baratos Sair da situação Sair do problema Não precisei pagar Que ele me deu De presente Que ele ia jogar fora Então Sempre tem um Um coração Bom aí Ainda Nesse mundo aí Tá pronto Pra ajudar Agradecia Demais Eu troquei uma Um strap Troquei um strap Que o strap Já tava velho E ele vem Aqui moçada Batendo essa Quiminha aqui E ele rasga Rasga aqui Do outro lado Que ele fica dobrado Pra dentro Então Antes de dar problema Eu tirei fora Tirei fora E botei esse aí Novinho Tá novo Olha aí Zerada Porque eu tenho aqui Eu tenho Reservas Olha aí Tudo strap novo Reserva Tá vendo Tem nenhum velho aí Tão sujo Porque ele fica Dentro da caixinha Mas tudo Zerado Entendeu Já fui lá Já troquei Aí eu falei assim Onde eu posso jogar fora Esse strap aqui Ele falou Não, não, não Esse strap aí Eu vou ficar pra mim Falei, tá bom Eu perguntei pra ele Por que você Precisa do strap Aí ele falou assim Porque a gente usa Pra levantar os motores Transmissão aqui No macaco hidráulico Onde a gente precisa Então a gente usa Esses straps aí Pra nós Funciona E funciona muito ainda Porque eles usam Só uns pedaços, né Eu falei Ah, então tá beleza Então eu fui lá Na caixa de ferramentas Já peguei uns Que eu achei Que já tava velho mesmo E já dei Quatro straps Mais ou menos Pra ele Pra ele já Já resolver Então É assim, moçada Beleza Esses straps Tavam guardados aí Por algum motivo Também eu sempre esqueci De jogar fora Esqueci Já tava separado ali Me ocupando espaço Falei, não Então pera aí Que eu vou te dar mais Eu tinha mais Três aqui Que eu já tinha Separado pra jogar fora Então É assim E ainda nesse mundo Existem pessoas boas E dispostas a ajudar Show Então tá aí O Black Dog Tá aí Prontinho pra Sair amanhã Vamos sair na madruga Já botei Já enchi o tanque Já botei Tudo que tinha Que fazer E agora É sair na madruga E acelerar Porque eu tenho que chegar lá Sexta-feira de manhã Show Então é isso aí Vamos que vamos Moçada Boa noite pra vocês E até amanhã E aí 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 E aí